Olha aqui meu pai Você não tá sentindo a capoeira? Ela tava ajudando lá, Silvio Sul Você não tá sentindo a capoeira? Essa é a Thalita, esposa Esse é o namorado que tá falando Já tomou suco? Comeu biboca já? É? Oh, la 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 E aí pessoal, eu quero agradecer a presença dos pais que fizeram os filhos hoje, com todos os parabéns, com todas as crianças, com todos os pais que estão aqui presentes, com todos os parabéns, a gente vem aqui colaborar com o evento e que o ano que vem seja o melhor. O Alex está com a iniciativa aí, o pessoal aí do São Paulo também está colaborando na organização aí. Então é isso aí, se cada um quiser um pouquinho, está isso aí. E a gente veio aqui para colaborar. Eu quero apresentar o pessoal aqui que está junto com a gente aí. O seu Henrique está com projeto aqui no colégio, está dando aula no ginásio de pós-gredito, terço e quinto de sábado, segunda e quarta de sábado. E tem o Lucildo, por favor, o cachê, o galo aí. Também é o professor do grupo aí que está colaborando com nós aí. O pessoal aqui da Paulista todo conhece, muito conhece quem não conhece. O Ederson, também é o sistema aí que é graduado e está fazendo a frente também, que está colaborando aí. Tem o Lucildo aqui também que está junto com o grupo nosso aí. Está com problema com a velha ali, é o Tapueno, o Sandro. Oi, caralho, eu estou com ele em casa do quarto. E ele está muito bem com a gente, ele está no grupo. O trabalho é excelente aí na região, é gratuito. Tem o projeto aí que toda a pessoa tem que estar apoiando ele. Não vou dizer mal mesmo que ele não me importe. Olha que ele tem o Lucildo, o guerreiro aí que está colaborando com esse evento aqui. Tá vendo? Então...